Pra você colocar o seu box aí no seu banheiro com a Artbox, gente, preço promocional em 6 vezes, ainda tá mantendo? Exatamente, 6 vezes sem juros Olha que legal, e aqui olha, box frontal pra você no vidro incolor 80 por 1,90, 6 de 32 reais e você leva um porta shampoo de brinde também Na compra de qualquer box? Qualquer box Então vamos dar o endereço aqui, é Raposo Tavares Kilômetro 34,3 ou então 0800 772 1513 Moleza, vem pra cá que você vai fazer um bom negócio na Artbox Obrigado